Festa do Aninha é meu ferro, o puteiro, o puteiro Festa do Aninha é meu ferro, o puteiro, o puteiro Festa do Aninha é meu ferro, o puteiro é a tiki Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Fá no fienho, fá no fienho, fá no fienho E aí, e aí, e aí, e aí Vem! 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 Vem!